Tô na discoteca filha da puta, tá na discoteca Uh, tô de medo de usar cobrinha rapaziola Nem se eu tivesse baforado um lolol onço, dava pra curtir isso aí A skill da... A medusa de skill bate mais na 1 Bate? A 1 dela é baseada no seu dano, né? Mas eu tô de mid? Quero saber como é que eu vou fazer pra limpar os minions, tudo Entendi, mid-se Alec, cadê o SR? Ah, tá com a mamãe do torcinho Nossa, ele calteira mesmo aqui Eu sei que o lado faz isso Maldito Cuidado Cuidado E o dash tá curto Não, ninguém viu ele ficando invisível Ninguém viu, o lock ficou invisível ali, ninguém viu Ah, eles já fizeram? Tá menos tank então, né? Desculpa, eu sou um dos melhores dos mid Tá o melhor que a encomenda É, eu vou fazer o meu deus full power porque eu tô no mid, né? Ele deu o dash Ele é louco Mas era o meu campo Ele é roubando, cara Ele é roubando Ele é roubando o vento, cara Ai, meu deus, cara, muito bom Cara, ele é louco Eu achei que ele ia tentar me matar Quero, meu bofito, exito O microfone tá de boa, sim Eu acho que eu vou de Jotun Ah, vamos lá, né? Olha ali Ah, para Nossa, ele pegou o buff e eu matei Cara, eu vou chorar, mano Eu vou chorar, não consegui matar o lock Sem free kill, tá ligado? Lock era free kill, mano Mas sei lá o que ele fez Que ele conseguiu só dar meia dash A medusa já foi melhor O que é isso? Vamos embora Não, não, não Esteve assim o cara Morreu por ti mesmo Palhaçada, cara Cara, cara, fica fingindo que tá ultando aí O que é que tem um O que é que tem um indivíduo de sapo ali, mano? Ela morreu de ult Como é que ele morreu de ult? O que é que ele morreu de ult? O que é que ele morreu? O que é que ele morreu? O que é que ele morreu? Ia morreu de ultrapada E aí O que é que ele morreu? Fala da Nike! Fala da Nike que morde ulti! Ele estava tudo planejado! Foi tudo planejado! Vou dar uma backzada aqui, estou pensando em fazer Jotun mesmo, receba! Ah, eu estou cego mano, estou doente! A gente está passando mal! Eu estou doente! Fazer essa paradinha aqui! Faz a paradinha ali, faz a paradinha ali! Eu estou doente! 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 Um inimigo foi salvado. Cleven 2. Não dá EVA cara? Eu tinha minha massa tão bem. É, mas agora... Por que o ADC tá na solo? Porque eu não sou ADC, né? Juninho? É o... É o Daipamba. Um inimigo foi salvado. Outro foi saído. Nossa, tô um túnel de... Cara, eu vejo tantas oportunidades de matar e não consigo... Que bom é essa, cara? Minha câmera tá ficando louca. Minha câmera tá ficando louca. Aproveitar que, né? Morreu todo mundo. Deixar meu Jotun. Ou faço um Tihirin. Não precisa, né? Olha, a Meguza de Jotun. Será que eu faço Hydra? Um inimigo foi recuperado. Na umто uma hidrasada aqui. Os inimigos foram recuperados. 40% vai ficar, aí vai ficar... GO TEAM! GO TEAM! GO TEAM! GO TEAM! GO TEAM! Ah, pelo amor de Deus, o maluco conseguiu sobreviver isso! Aí é o cúmulo do 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 deus fraco E ainda o ult! Cara, eu errei a minha ut? Da bequenos o inibir, você vai morrer não É o que essa é a tinta O que essa é a tinta? Uuuuh, uui carinho como é que você tá Caralho, olha quem chegou ai no chat, cara Olha quem chegou ai mano Eu nem que eu tá de morte ainda 50 anos que não aparece Achei que tinha morrido O cara é bom Não tá dando nada certo O dano do touch Nossa, o maluco É louco, ele é bom Obrigado, time Caraca, o maluco Ele caiu muito atrás de mim Eu pensei, bom, vou dar o dash, né A gameplay tá precária Tá mesmo, cara Queria poder negar, mas não tá Não tô podendo, cara Tá tudo muito lindo Tá tudo muito lindo Vai ficar lutando até quando? Vai ficar sendo congelado Toda vez que o Aresu tá, mano É sério isso, mano Então, as vezes O adversário instrumento O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, eu estou ficando... O que é isso? 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 Não, ninguém morre. O que é isso? Eu tenho feio com o de vida. Eu tenho esclarecido minhas fangas apenas por esta ocasião. Que raiva, cara. Que raiva, cara. Todo mundo que eu bato fica com um de vida, cara. É hack de um de vida. Eu acho que eles estão com um hack de um de vida. Na moral, eu acho que eles estão com um hack de um de vida, cara. Eu já estou procurando. Eu já estou procurando. Eu errei. E ainda a ulti... Ah, mas eu não tenho gol, o ulti perto de mim é grutinha, cara. É menor que teu pimpiu, cara. A ulti no meu hand é menor que teu pimpiu, cara. Não consigo... Eu tô falando, a gameplay tá precária, zassa. Nossa, a gameplay tá precária, cara. Você tem 11 anos. Prendi com você, cara. Desculpa. É só falar besteira. É que eu tava acostumado, cara. Convivia com você, agora você está de diferente, cara. Você está mudado. Parece até uma pessoa. Meu Deus, eu não consigo finalizar ninguém. O que é isso? Isso é um número de fora, mas não desmaiçado. O ultimo está pronto. Todo mundo que eu vou finalizar, falta esse aqui de dano toda vez, cara. Mas é? Ah, é, pentaquilo. Nossa. 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 De nada, cara. De nada, tá? De nada. Deixei todo mundo assim, tá? De nada da carinha. A carinha é ruim. Relaxa. Uma hora. Uma hora isso para de acontecer, cara. Eu só tô aplicando dano. Esse é o DXD? Que DXD? É o DD down, não, né? DD down, DD down. Eu sempre banei o brenga, cara. Meu Deus, cara. Tu tem 11 anos, mano? Eu achei que você saiu. Acabei de provar que ele tacinho continua o mesmo de sempre, ou seja, facilmente provocavel me desbande a le... Oh, Batman é maluco. Eu não sei se eu devia estar com eles, é porque eu tava poukeado. Eu queria comprar um item. Tu não tem filho mais longe, não. Deixa ele desabrir os próprios viol. Cara, a sua solução é banir ele, cara. Você resolve no diálogo, cara. Não no autoritarismo. Ah, cara, eu tô de errado. Caralho, deu tudo errado. Ai, ai. Saúde linda. Não é? Cara, um dive na fênix aleatório, porque a gente perdeu o... A gente perdeu o Fire, mano. E eu não farmo mais, né? Tipo, só morro. Essa play foi show. Vai pro tic tac. Ah, tem que tentar. Eu queria que o Tauti dê esse dash. Tinha que ter lutado enquanto ele dava dash, porque aí dava pra instanar ele. Ah, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo, cara? Mano, não tô setando nem os minions. Tem uma coisa muito errada acontecendo no processo final. Tipo, olha, eu tô level 16 e tô full build, mano. Ah, meu Deus, cara. Ai, que raiva, velho. Que saco, mano. Tá dando tudo errado pra mim, mano. Puta que pariu, velho. Problema aqui não, cara. Problema aqui, eu tô indo pra STF e o pessoal morrando, porque eu não vejo nada, ó. Eu tô ligado, tá ligado? Tô pegando um monte de fioquilo. Tô pegando um monte de fioquilo. Tô pegando um monte de fioquilo. Ok. A sua torre meio foi destruída. A equipe inimiga destruiu a Pura de Gold. O Ares tá me fudendo toda fight, cara. Toda vez que eu vou tentar fazer qualquer merda, o maluco me vem com essas correntes no meu pé, mano. Eu não consigo jogar. Aí junto com o Ares vem o Tote me dando dano. Eu não tenho o que fazer, não, mano. Se eu não conseguisse parar de tomar um do Ares. A gente pode ligar no farm, não, mano. Vamos medir a bagunça. Por que que tá juntando os cinco caras do meu time e não os caras? Acabou de fazer o fire. Como se eu tivesse fufidado. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Eu já mude o básico no Ares porque eu tava no off-long, máximo de range, mano. Tá virando em mim. Mano, achei que eu ia morrer pros mínimos. Cara, equipe jogado da rua. Meu Deus, eu tô muito no meu cono, cara, velho. Ó, eu cansei. Eu acho que eu cansei de jogar, mano. Acho que eu não aguento jogar bem mais hoje. Eu tô jogando muito. Pronto. Show, Alex. Ganhou a ranqueada. Ae. Cara, eu tô errando muito, velho. Perdi U, né. Assim, cansou de jogar bem. É que eu cansei de jogar bem, cara. É que eu cansei. Eu não consigo jogar bem mais. Eu não consigo acertar bem. Acertar as skills. Qual é a ideia de ter 50% de cooldown? 50%? Onde é que eu tinha 50%? 10, 20, 40. Eita. É, o Apollo jogou e entregou tudo, tá? Alex, como é esse Farpado? E a Máscara? Ah, é porque eu tava com preguiça de clicar pra ultar Pra trocar, mano A graça é sacada, FDP clicou em 5 Não, pera aí, deixa eu te lembrar do negócio aqui, mano Deixa eu te lembrar do negócio aqui, ô Tobias Rapidão, mano Só lembrar o negócio aqui, cara Olha, só pra lembrar, cara Não, só pra lembrar, cara Quem morreu em jute de medusa Foi você Não, o Apolo nem jogou, cara Coitado O Apolo, o Apolo, o Apolo Tava de enfeite, mano, tadinho, ele era ruim